Bom, e aí galera, tranquilos com vocês aí, tranquilidade? Espero que sim, mais uma semana se passe e a gente tem que trabalhar. E o conteúdo dessa aula de hoje vai ser a emancipação política do Brasil, ou ao mínimo o processo que envolve praticamente a saída da família real portuguesa de Portugal até no Brasil, para se instalar no Brasil como série administrativa. Esse período é praticamente reflexo do que seria a crise do sistema colonial, então enquanto a Europa se esfaleceria a partir da Revolução Francesa, a partir dos avanços da Era Napoleônica, do embate entre a indústria, o potencial industrial inglês contra o potencial industrial francês, você tem aí uma série de transformações que o mundo vai ter que precisar se adaptar, inclusive essa realidade do Brasil em relação a Portugal. Então de primeira coisa, a primeira coisa que a gente precisa falar é que por muito tempo a família real portuguesa foi subestimada. O que isso quer dizer? Sempre colocavam-se ao explicar esse processo uma condição extremamente negativa para a família portuguesa, como se o Dom João VI fosse incapaz de resolver uns problemas diplomáticos complexos e que por sua vez fugiu para o Brasil, como se fosse uma saída quase tida como covardia. Quando não, o que ele fez foi um processo estratégico de transferir a série administrativa da metrópole com o objetivo de manter a sua colônia. Com a impossibilidade de lutar com a França e com a impossibilidade de romper relações diplomáticas com a Inglaterra, a saída mais óbvia era a mais ousada, era a mais inédita que poderia ser esperado no panorama político da Europa e tudo mais. Então, para nós, ou para quando a gente olha a questão historiográfica, isso não tem nada a ver com covardia ou com coisas do tipo. Isso tem a ver com estratégia pura. Então de cara poderíamos falar que a família real portuguesa estava na frente, dentro de um jogo, de um panorama de xadrez, que era extremamente complexo. Então já de cara, vamos entender primeiro o que estava acontecendo no Brasil. A gente reparou que antes da Revolução Francesa, alguns meses antes da Revolução Francesa, acontece a Conjuração Mineira. Não é mais chamada de inconfidência por conta do teor negativo que tem a palavra inconfidência, que diz respeito à traição e tudo mais. Então foi uma revolta elitista, marcado pelos ideários iluministas, que tentou instalar uma república na região de Minas Gerais. Não era abstentida ao Brasil inteiro, como a gente já viu. E também não promoveram o debate mais profundo sobre a abolição da escravidão. Não era um consenso entre a elite mineradora sobre abolir a escravidão como comitante à mudança do regime. Porém, esse movimento foi fracassado no seu entendo, cabendo ao tiradento a execução, por enforcamento, depois o cartejamento, e tendo seus membros espalhados pelo resto da região. Ah, o que é importante pra gente, né? A defesa da Conjuração Mineira também defendia, também seria encaminhada à independência do Rio de Janeiro. Já que Minas Gerais, caso conseguisse a sua independência, precisaria de saída para o mar. Beleza? Outro movimento foi a Conjuração Baiana. Essa sim, ela vai ser, como é que fala, influenciada pela Revolução Francesa. Então, a primeira revolução, a Conjuração Mineira, ela vai ser, como é que fala, influenciada pela Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos. E a Conjuração Baiana, ela tá mais ligada aos referenciais ideológicos da Revolução Francesa do que a própria mineira. E a partir daí, foi uma revolta mais de baixo pra cima, né? Então, eles pregavam aí, ó, a mudança do regime da tributação em cima dos alimentos, né? A escassez de alimentos, problemas de ordem escravagista, eles lutavam contra o fim do preconceito racial, contra o fim da escravidão. E aí, como era a classe média liberal e as classes mais baixas, a maior parte dos líderes do movimento foi violentamente combatido, né? E aí, tem uma imagem de Jean-Baptiste Debré, que trata um pouco do cotidiano de Salvador, né? Já no século XIX, um pouco mais pra frente, né? Vamos lá. O que tá acontecendo na Europa, quando a família real decidiu ser transferida para o Brasil? Bom, você tem aí o cenário do bloqueio continental. Napoleão, quando ele se acende ao poder, a primeira coisa que ele faz é resolver a questão interna na França. Ele resolve substituir a moeda, constrói um banco central, ele vai reorganizar a sociedade francesa. Então, praticamente, ele é uma espécie de novo homem, né? Uma nova política que a França vai desencadear. E a partir daí, você tem o processo de industrialização acontecendo na França. Já que boa parte do fôlego francês é para forçar uma industrialização. Realizar a Revolução Industrial. E a partir daí, a França começa a se tornar a principal e arquirrival da Grã-Bretanha. O problema para a Grã-Bretanha é que a França, estrategicamente, está no centro da Europa. Então, ela conseguiria alcançar todos os mercados consumidores de uma maneira mais rápida e mais prática do que a Grã-Bretanha. Porém, a Grã-Bretanha não abriria a mão dos seus mercados. E daí, iniciou-se os conflitos. O primeiro conflito foi a Batalha de Trafalgar, nesse território aqui, na Espanha, na qual a França vai ser derrotada. A partir daí, a França entendeu que atacar a Inglaterra pelo mar era inviável. Então, os navegantes ingleses, assim como a Marinha Britânica, eram extremamente imbatíveis. E, por terra, a grande arméia de Napoleão também era imbatível. Então, nesse impasse entre franceses e ingleses, Napoleão tentou uma sacada mais ousada, em 1806. Ele promoveu uma tentativa de sanção econômica à Inglaterra, com o objetivo de quebrar a economia inglesa. Ou seja, proibir que todos os países, sob o domínio de Napoleão, na Europa continental, comercializasse ou comprasse ou adquirisse produtos ingleses. Sobre a pena de ter seu país invadido pelas tropas napoleônicas, ao mesmo tempo que suas monarquias seriam destituídas, e todos os produtos que fossem de origem britânica fossem confiscados. Então, a partir daí, o objetivo era tentar tornar a Marinha Britânica enfraquecida devido à diminuição do pagamento de soldos e assim por diante. Só que o território do norte da Europa, que seria o leste europeu para nós, ele praticamente depende de quase todos os produtos industrializados europeus. Ao mesmo tempo que a Península Ibérica também. Portugal era o principal aliado econômico da Europa dos britânicos. E parte dessa economia, ou parte dessa ligação econômica, ela deixava a dívida, ou deixava a balança comercial portuguesa sempre deficitária, na qual era impossível para a família real portuguesa proibir o comércio com os ingleses e se alinhar aos interesses de Napoleão. E aí entrou a cruz e a espada. Porque se obedecesse o tratado de bloqueio continental, Portugal conheceria sua bancarrota, entraria em falência, em uma crise econômica insuperável, porém se permanecesse aliada aos ingleses, teria seu território invadido. E a partir daí, a França estabeleceu uma campanha militar contra a Espanha, que durou pouco tempo, em questão de semanas o trono espanhol já tinha sido substituído. A partir daí, criou-se uma aliança, um pouco antes disso, criou-se uma aliança chamado Tratado de Fontainebleau, que permitiria as tropas francesas invadirem diretamente Portugal. Só que a saída mais próxima, nessa tentativa de invasão ao território português, seria a... A crença da corte, a crença física de 15 mil pessoas, foi escolhida por João VI, aquelas pessoas cuja a utilidade fosse maior para o trono português, documentação, livros, obras de arte, qualquer produtos que pudessem representar riquezas portuguesas, a mesma coisa que poderia servir de utilidade para o trono francês, foi retirada e organizada em quase 300 embarcações, escoltadas por embarcações inglesas, com o objetivo de chegar na região do Rio de Janeiro. Porém, essa viagem foi um fiasco nesse primeiro momento. Ah, os ingleses também se estabeleceram na região de Cabo Verde, com o objetivo de parar qualquer avanço francês contra o território brasileiro. Então, a partir daí, com essa logística toda pronta, uma tempestade fez com que a família real fosse mais ao norte, houve um grande surto de piolho na tripulação feminina, na qual elas foram obrigadas a raspar o cabelo. E aí, quando chegaram em Salvador, a família real portuguesa vai ter que se acertar com seus aliados. Aí começa o processo de mudança da administração metropolitana em relação à colônia, que vai acabar com o que a gente vai chamar de período colonial, ou a relação do Brasil com a colônia. Então, já de cara, quando a família real chegou em Salvador, houve uma grande festa, um grande festejo ali, e, em contrapartida, a ajuda dos ingleses, a família real assinou, o Dom João VI assinou, o que seria o Tratado de Navegação e Comércio, a abertura dos portos das nações amigas. E aí, os ingleses teriam a primazia nesse comércio. Esse Tratado de Abertura dos Portos, e o Tratado de Navegação e de Amizade com a Inglaterra, previa 15% dos impostos em cima dos produtos ingleses, 16% dos portugueses e 24% de outras nações aliadas. Então, se todas as nações aliadas podem aportar, ou poderiam aportar no território português, ou no território brasileiro, então já não teria o pacto colonial. Então, se não tem o pacto colonial, começa a mudança do regime. Então, você não tem mais a estruturação do monopólio, já não tem a estruturação da exclusividade dos portugueses em relação à economia brasileira. E com isso, você tem aí essa liberdade que os brasileiros encontrarão para conquistar o seu abastecimento dentro do mercado externo para o mercado interno. Beleza? Então, esse tratado também vai gerar uma certa dependência econômica com a Inglaterra, já que seria a principal mantenedora de todas as redes comerciais a partir do critério de produtos industrializados. Beleza? E o Dom João VI também permite a instauração de manufaturas aqui no Brasil. Porém, todas essas manufaturas, elas acabam nascendo mortas, assim. Porque era impossível, nessa atual conjuntura, surgir uma indústria no Brasil capaz de competir com os produtos industrializados ingleses. Então, nesse momento, a gente começa a colocar vidro nas janelas, os homens usam carteira, sendo que não havia nem moeda de papel, você tem aí o cachimbo, né, sendo comercializado e fumado como produto de chique, você tem talheres, pratarias, tudo sendo organizado a partir do mercado de consumo trazido pelos ingleses, né. Então, os produtos ingleses inundaram o território brasileiro, então era impossível nascer uma indústria, uma oficina, uma manufatura que pudesse concorrer ao preço e à qualidade e à quantidade de produtos disponíveis no mercado a partir do fornecimento dos ingleses. Então, o que matou a nossa indústria foi praticamente o tratado de comércio e navegação, ou comércio e amizade com a Inglaterra. Então, se a gente for... Ah, e outra coisa, esse tratado, devido à ajuda dos ingleses, deveria também acabar com a escravidão no Brasil, um processo gradual. Então, os ingleses forçavam a abolição do território americano com o objetivo de expandir o que seria o mercado de consumo. Não era por uma questão humanitária, humanista, coisa do tipo, não. Os ingleses, o objetivo deles era aumentar o mercado de consumo ou forçando uma mão de obra livre que pudesse ser assalariado, já que a própria massa de consumo nasce dentro das fábricas, dentro da lógica de trabalho e dentro da lógica de remuneração. Beleza? Segmento, parte da administração joanina, depois que eles se transferem para o Rio de Janeiro, seria praticamente abrir as áreas construídas do Rio, confiscaram-se propriedades importantes, que aí colocava-se a marca do PR lá, que é o príncipe regente, que o pessoal falava que era propriedade roubada, ou põe-se à rua, e tudo mais, que eram cedidas à administração e à nobreza de Dom João VI. Praticamente aumentou-se o tamanho das ruas, para a passagem de carruagens, e o incremento de uma quantidade maior de pessoas, transitando no Rio de Janeiro. Aumentou-se a produção agrícola, porque houve uma grande crise de desabastecimento. São 15 mil pessoas a mais, então você precisaria de alimento, precisa de toda uma logística nova para essa galera. Você começa a se construir praças, começa a se construir o Banco do Brasil, começa a se construir a Casa da Moeda, a Academia Militar e da Marinha, o Teatro Real, o Museu Nacional, a Academia de Belas Artes, porque a família real também precisava atender as demandas de luxo e de ostentação e de lazer, da nobreza que vai ficar ociosa aqui no Brasil. Então saíram de um cenário extremamente vertiginoso, de muitas mudanças, muitas tradições clássicas da Europa, para chegar para o Rio de Janeiro, então tudo isso aconteceu a partir de um grande fôlego. E o fôlego disso aí gerou um grande gasto para as outras capitanias. Então todo esse crescimento, esse aqui é o Gabinete do Imperador, na qual hoje é uma biblioteca, que tem boa parte do seu acervo, livros do período trazido de Portugal. Então você tem aí toda a construção em mogno, uma característica de luxo gigantesca, que vai ser em cima dos impostos. Essa é a Biblioteca Nacional, que está no Rio de Janeiro também. E aí você tem aí toda essa construção, tudo sendo custeada pelas outras capitanias, o que deixou, criou um cenário de insatisfação gigantesco, então começou-se os brasileiros a se levantar insatisfeitos com a presença da família real no Rio de Janeiro, porque isso fortalecia as elites do Rio e enfraquecia as outras elites, os outros focos econômicos e políticos da região periférica do Rio de Janeiro, isso inclui o Nordeste, Centro-Oeste e o Sul. Em 1915, com a morte de Dona Maria I, Dom João VI foi nomeado como Dom João VI e elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. A partir daqui o Brasil já é a sede oficial da administração do Império Ultramarino Português. Então as colônias africanas, as colônias asiáticas e as próprias elites portuguesas agora respondem diretamente ao Rio de Janeiro, a família real que está administrando a partir daqui. E o problema é que em 1915 também o Napoleão é derrotado na Batalha de Waterloo. E a partir do momento que ele é derrotado, a corte portuguesa começa a exigir o retorno da família real para Portugal. Aí inicia-se, por exemplo, a discussão sobre o Congresso de Viena, lá na Europa, que é o objetivo de restabelecer os tratados de fronteira com a Inglaterra, já que todos os países praticamente foram alterados pela nobreza napoleônica. Inclusive aqui na América Latina e Espanhola, quando Napoleão invadiu a Espanha, todos os territórios praticamente que pertenciam à coroa espanhola foram... iniciou-se um movimento de independência. Então a Espanha foi todas as escolhas da América. Então esse tratado, o tratado de Viena, tinha o objetivo de reorganizar o panorama europeu pelo princípio da legitimidade e da não intervenção. E a partir daí, ao mesmo tempo, começa-se essa exigência lá em Portugal. Aqui no Brasil acontece a Revolução Pernambucana, que se levanta em 1817 com o objetivo de expulsar a família real, porque eles estavam insatisfeitos com o custo de vida que se tornou extremamente elevado, devido ao aumento de portugueses aqui no Rio de Janeiro cobrando tributos e aumentar o demanda. E esses tributos praticamente desencadearam um levante de preços em alimentos e em custo básico de vida, que fez a galera se levantar. Então a família real já começou a perceber que se ficar no Brasil, provavelmente os brasileiros vão exigir o processo de mudança. Se eles não forem para Portugal, em Portugal começa uma movimentação liberal também, o objetivo era outra família real de volta ou instaurar no poder uma nova monarquia. Então a partir daí você tem a galera querendo que Dom João VI volte. E é o que é interessante aqui, galera. A grande sacada, isso aí é por Enem, a grande sacada do movimento de independência do Brasil é que a maior parte da galera que estava aqui queria a manutenção da colonização. Então isso é importante, porque a família real aqui no Brasil era a maior liberdade para os brasileiros. E ao mesmo tempo, a elite portuguesa que estava em Portugal queria o retorno da família real e para isso a independência do Brasil. Então é um cenário controverso do que acontece no resto do mundo, onde há colônias e há metrópoles. No Brasil, a galera que quer a independência está em Portugal e a galera que quer a manutenção está aqui no Brasil. Então você tem um processo de inversão aí que torna a nossa independência um pouco diferenciada em relação a outros países, principalmente na América Latina. E com essa divergência, você tem duas facções se formando aqui. O Partido Brasileiro, aqueles que querem a independência e que querem, aliás, que querem a autonomia, inclusive a permanência de Dom João VI, e o Partido Português, que querem a volta dele para Portugal, com o objetivo de manter os laços coloniais e com esses laços coloniais manter seus privilégios de comércio entre Portugal e os portugueses e os brasileiros, fazendo essa interligação. Beleza? Então está aí a grande sacada de diferença entre o Brasil e o resto da América Latina. E aí você tem os dois grandes nomes de projetos políticos que vão exigir a independência do Brasil. Porque Dom João VI, para impedir ou retardar, porque ele não vai conseguir impedir, na verdade, ele vai tentar retardar o processo de independência do Brasil, ele vai deixar o filho dele para governar. Então ele coloca o filho dele como príncipe regente do Brasil e retorna para Portugal. Então o objetivo de deixar Dom Pedro I não era criar, digamos, uma dupla coroa, era colocar o filho dele para fazer o processo de mudança. Lembrando que Dom Pedro I era português, lembrando que ele representava os interesses das elites portuguesas e com isso quem faria o processo de mudança seria ele e não os brasileiros. E dentro dos projetos de nação você tinha José Bonifácio e o Gonçalves Ledo. José Bonifácio queria uma força maior e uma centralização política maior na figura do império, na figura política do Dom Pedro I, enquanto o Gonçalves Ledo queria uma instauração republicana. Porém, o medo das elites era que essa instauração republicana pudesse ter contornos pouco controlados, já que não saberia se a que grupo social adentraria dentro do legislativo e da política. E a ideia era tentar evitar a pluralização política, deixar que o povão ou segmento da população tomassem o poder de decisão e mudança e essa mudança não ser controlada pelas elites que estão fazendo, estão promovendo o processo de independência. Então, ambos, tanto Gonçalves Ledo quanto José Bonifácio, junto a Dom Pedro I, lutam pela independência do Brasil. Porém, seus projetos políticos são diferentes. Um está ligado à monarquia, o José Bonifácio, o outro, a ideia republicana, o Gonçalves Ledo. Então, o projeto vencedor vai acabar sendo o de José Bonifácio, que a gente vai ver futuramente. Beleza? Então, por enquanto, isso é tema da nossa aula, até o processo de independência. Então, a característica do período regionino, o incremento da cultura, a expansão do território do Rio de Janeiro, a formação do que seria um Brasil já com cara de independência, a formação de uma elite brasileira aqui. Lembrando que o cenário cultural do Brasil expande muito. O próprio Jean-Baptiste Debré, ele é trazido na missão francesa, é trazido na missão austríaca também, que vem artistas e vem pessoas importantes da Europa, inclusive a esposa de Dom Pedro I, que a Maria Leopoldina vem também. Então, você tem aí uma série de mudanças que acontecem. Lembrando que foi a única vez que isso aconteceu na história da humanidade, quando a família real decidiu se transferir. E houve uma transferência da corte entre a metrópole e a colônia. E isso é chamado de interiorização da metrópole. Então, é algo característico da nossa história. Beleza, galera? Então, próxima aula a gente continua daqui, do início, do fim da colonização, e da instauração do que vai ser o grande Império Brasileiro. Tranquilo, pessoal? Grande abraço, tô com saudades, beijo no coração. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.